Bom, agora a gente começa essa sessão da disciplina Organizações em Rede, no PLE da UFRJ, e com essa aula que eu estou chamando de Burocracia, Ideologia e Organizações à Perspectiva de Tratenberg. Então, inicialmente, eu separei quatro eixos para a gente pensar durante essa aula, essa troca que nós vamos ter. Então, o primeiro seria a questão da burocracia relacionada com as transformações do capitalismo e as redes. O segundo, a posição histórica das tecnologias nas empresas. A terceira, o terceiro eixo, a passagem do operário produtivo para o de controle. E o último deles, a questão que opõe a dominação e vigilância, a autonomia e a emancipação. São elementos que a gente vai trazer ao longo dessa jornada. Então, inicialmente, eu vou apresentar rapidamente o autor e o que eu preparei em cima do Maurício Tratenberg. Essa é a foto dele, que foi professor de várias instituições. Ele deu aula na USP, na Unicamp, mas ele também deu aula na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e a ESP, durante boa parte da sua trajetória. Ele faleceu em 1998. E essa aula, eu estou me baseando, ou seja, estou enfatizando a tese de doutorado dele, que virou um livro chamado Burocracia e Ideologia, que foi publicado no mesmo ano da tese, ou seja, em 1974. Nem eu era nascido, para vocês que são jovens. E como complemento, eu trago um artigo da professora Ana Paula Paz de Paula, que é um artigo de 2002, em que ela revisita o Tratenberg, ou seja, quatro anos depois do falecimento dele, ela revisita o autor. Então, a primeira questão é entender algumas leituras possíveis do Tratenberg. Uma primeira questão, qual o papel da burocracia no mundo das redes? O que vem mudando, desde que ele publicou a tese dele, em 1974? Como identificar a posição relativa das tecnologias, desde o modo de produção asiático, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, passando pelas sociedades capitalistas industriais, até o momento pós-industrial atual? Outro ponto, como apontar as diferenças entre as respostas macro e micro à revolução industrial, que foi um marco, principalmente na questão da constituição das empresas, que é uma outra parte que ele aborda na tese. E também procurar identificar a passagem do operário produtivo para o descontrole, que será tema de pelo menos mais duas aulas, mais à frente no curso, articulando as perspectivas do Boltanski com a Chiapelo, no novo espírito do capitalismo, e do Maurício Lazzarato e do Antônio Negri, com a questão do trabalho imaterial. E o que nós podemos tirar como uma conclusão antecipada do trabalho do Tratenberg? Basicamente, se a gente puder ter em mente que toda teoria administrativa é uma ideologia, ou seja, não se trata de técnica nem de arte, mas de um processo de dominação e controle das forças produtivas no qual a burocracia parece como mediadora. Então, na tese de doutorado dele, existem três eixos principais que ele defendeu em 1974. A gente vai trabalhar os três de uma forma sintética e vocês que leram o artigo dele, que é anterior, ou seja, o artigo que eu passei, era de 1971. Toda teoria administrativa é uma ideologia que está na tese. Primeiro eixo, o modo de produção asiático, ou seja, focando na questão do Estado. O segundo eixo, a revolução industrial, ou seja, focado nas empresas. E aí a busca pelo que ele chama de harmonias administrativas. E o terceiro eixo, a burocracia em Weber. O Tratenberg, ele tem dois objetivos que eu posso dizer que mantém a sua atualidade. O primeiro dele, e para a gente também, que está no curso de administração, isso fica bem evidente. Por quê? Ele procurava, primeiro, estudar teorias da administração como representações intelectuais de momentos do desenvolvimento histórico e social. E, em segundo lugar, explicar a transitoriedade e a ambiguidade dessas teorias. Porque ele considerava elas ideológicas como falsa consciência da realidade e operacionais num nível técnico. Então, isso é importante de frisar. passar, passando ao modo de produção asiático, é importante ressaltar a administração como organização formal, que a administração como organização formal burocrática se realiza plenamente no Estado. Então, o Tratenberg, ele faz uma espécie de fenomenologia da burocracia para localizar ela séculos antes da empresa privada do século XX. Acho que foi o Adriano que me perguntou, na nossa sessão de dúvidas de segunda-feira, sobre a questão do modo de produção asiático. Então, o Tratenberg, ele vai lá atrás, na antiguidade, ele pega o modo de produção asiático para mostrar que lá a burocracia já existia. Então, ela não é um fenômeno moderno, vamos dizer assim. E ela surge no Estado. Então, isso é importante de marcar nesse início. Ele recorre, o Tratenberg, ao Hegel, que é um filósofo, porque o Hegel, ele separa o interesse universal, que estaria no Estado, da sociedade civil, que refletiria os interesses particulares. E a burocracia, ela seria um elemento de mediação entre os governantes e os governados. Então, no modo de produção asiático, a burocracia, ela aparece como classe dominante, que detém os meios de produção e exerce o poder político. Ou seja, uma forma de dominação burocrático, patrimonial, que é o modo de produção asiático. O que seria isso? Para traduzir, o modo de produção asiático consiste na cooperação simples, no papel secundário da máquina, na direção centralizada para coordenar esforços, principalmente obras de irrigação, construção de canais, sendo que a posse da terra permanece com os indivíduos. Então, isso acontecia. Por que modo de produção asiático? Ele era característico das sociedades asiáticas. O Tratenberg fala muito da China. Reparem que a China, que hoje é tão importante, na época, início da década de 70, recebia dele já uma atenção especial. Mas ele também fala do Egito, do México, do Peru. E a questão, e uma coisa que na época também era nem tanto tabu, mas que ele fazia parte de uma corrente de críticos, da questão da União Soviética, que era vista por ele como uma expressão do domínio da burocracia, como poder político, no capitalismo de Estado, num processo de modernização que foi conduzido por uma elite industrializante sob direção do Partido Único, levando à tecnoburocracia dirigente de um coletivismo burocrático. Então, ele faz esse apontamento sobre a União Soviética, que na época não era tão comum. Então, sobre o modo de produção asiático, eu vou parar por aqui, que eu considero que é uma síntese de por que ele foi até o modo de produção asiático para depois entender a questão das harmonias administrativas, que ele inicia num outro capítulo do livro e que no artigo que eu passei para vocês, ele também aborda com clareza. Eu quero destacar que o Tratenberg aponta que no século XIX as corporações resistiam à burocracia. Então, elas não queriam a burocracia. E aí ele vai analisar por que as empresas, na passagem do que ele chama de capitalismo liberal para o capitalismo monopolista, passam a usar a burocracia como parte da sua estrutura de organização. Antes disso, ele vai na Revolução Industrial, ele volta um pouco até a Revolução Industrial como marco. Por quê? A Revolução Industrial substituiu a manufatura pela fábrica, absorveu o êxodo rural na nova mão de obra industrial, operou uma transferência de capitais do campo para a cidade e aproveitou o resultado das ciências naturais no universo industrial. Uma coisa importante para nós que vamos tratar da questão de tecnologia nas organizações, principalmente porque é um curso sobre organizações em rede, e que esse é o ponto de partida, é que a infraestrutura tecnológica no sistema fabril era muito importante, ou seja, era a primeira vez que ocorria a reunião de um grande número de trabalhadores numa só fábrica, disciplinando o operário, coisa que hoje em dia está restrita a alguns espaços específicos do mundo. Então, você cada vez mais tem uma desestruturação das fábricas, salvo em alguns lugares. Então, é uma realidade que mudou muito ao longo desse tempo e a gente vai ver ainda nessa aula sobre isso. É interessante perceber as respostas teóricas que foram dadas a essa mudança que a Revolução Industrial representou. E para isso eu preparei um esquema que traduz essas respostas teóricas no que eu estou chamando de busca deixa eu botar o slide aqui de busca por harmonias administrativas. Esse termo harmonias administrativas vai permear a aula de hoje. Então, quais foram as respostas teóricas à Revolução Industrial? Então, ele separa entre respostas macro concentradas principalmente no século XIX e respostas micro que vieram no século XX. E aí eu separei de um lado os autores macro e de outros autores micro. E eu vou passear um pouco por eles nesse momento para mostrar as diferenças entre cada um deles. Então, no século XIX essas respostas buscavam um modelo de sociedade global que negava aquela que emergiu da Revolução Industrial. Então, por exemplo, o Saint-Simon ele defendia um governo dos capazes para tranquilidade pública que dava daria poder aos industriais. Por quê? Porque os industriais seriam mais interessados nas despesas públicas e teriam capacidade de administração positiva. Saint-Simon era adepto do positivismo. O Fourier era um socialista ele foi predecessor das técnicas de dinâmica de grupo buscava estabelecer a harmonia universal pelo controle das paixões ao mesmo tempo em que via o afeto como um fator de solidariedade. furrieira advogava pelo direito ao trabalho pelo combate à pobreza como desordem social e via civilização vejam só como uma guerra do rico contra o pobre. E por fim dessas respostas macro que o Tratenberg relaciona ele traz o Marx que propôs na visão do Tratenberg na síntese que ele faz da obra do Marx para esse tópico óbvio que a obra do Marx é imensa mas que ele trouxe uma filosofia da ação e do conflito social onde a vontade humana tem um papel criativo superando determinações ambientais para conseguir três coisas a constituição do proletariado como classe a derrubada da supremacia da burguesia e a conquista do poder então a luta de classes caracteriza o processo histórico ao mesmo tempo que o Marx ele destaca o papel revolucionário da burguesia ao solapar o feudalismo e o antigo regime então o trabalho a categoria trabalho aparece como um fator de mediação que enriquece o mundo de objetos e empobrece o trabalhador tendo em vista que esse trabalhador não é dono de si mesmo o que que levou essas respostas macro a passarem para algo micro o Tratenberg ele chama atenção para a concentração monopolista o que que seria isso ele traça três vertentes a primeira é de que a grande empresa ela permite o planejamento da produção a longo prazo a segunda é que há uma minimização da concorrência permitindo uma redução da instabilidade e a terceira isso na virada do século 19 para o século 20 uma grande divisão do trabalho entre os que pensam e os que executam passa a se realizar na grande empresa e todas essas três vertentes criaram as condições para o surgimento do tenorismo então essas abordagens micro do século 20 do início do século 20 elas têm um alcance médio ou seja elas não querem negar a revolução industrial elas querem uma adequação a busca é por adequação então o Taylor por exemplo ele vê que a burocracia emerge das condições técnicas de trabalho pela separação entre as funções de execução e planejamento e com o predomínio da organização sobre o ser humano já o Fayol para ele como vocês viram em teoria das organizações o Taylor também administrar é prever organizar comandar e controlar ele tem uma inspiração militar e acredita que o ser humano deve ficar restrito ao seu papel na estrutura parcelada da organização então em Taylor e Fayol a divisão mecânica do trabalho que o Durkheim sociólogo Emily Durkheim defendia aparece o parcelamento é tido como mola sistêmica ou seja o que é isso é importante que o operário saiba muito a respeito de pouca coisa e o administrador ele aparece como definidor do burocratismo da organização formal ele define a estrutura ele planeja e aí vem o Elton Maio ou seja depois de resolver os problemas econômicos mais imediatos surge a escola das relações humanas em que o papel do pequeno grupo para produzir mais traduz uma espécie de humanismo verbal que recorre a autoridade formal para satisfazer cotas de produção aí o Tratenberg ele enxerga uma escamoteação das situações de conflito industrial numa continuidade da linha clássica taylorista de forma manipuladora na preocupação em evitar os conflitos e promover o equilíbrio ou a colaboração então o Elton Maio ele vê o conflito na empresa como um mero desajuste quando se opõem duas lógicas a primeira a lógica do empresário que busca maximizar lucros e minimizar custos inclusive a mão de obra a outra lógica a lógica do operário que procura maximizar o seu salário então a escola das relações humanas aparece para Tratenberg como resposta intelectual à organização sindical posteriormente institucionalizada nos departamentos de relações humanas das empresas então procura assim acentuar a participação do operário no processo decisório quando essa decisão já é tomada de cima sendo que o operário apenas reforça aquilo que já estava definido de antemão então essa crítica que o Tratenberg faz ao participacionismo que até hoje a área de recursos humanos que surgiu com base nessas descobertas dos experimentos de Raltorne de toda a inclusão e que a gente vai retomar isso quando a Ana Paula Paz de Paula for falar do toyotismo por exemplo até agora está tudo tranquilo ok sim beleza então a mudança das condições de trabalho leva a mudança dos modelos administrativos então o Tratenberg ele vai apontando e ele vai costurando isso no argumento do livro da tese dele do artigo que eu passei para vocês que mudanças foram essas ou seja primeiro a evolução depois da escola das relações humanas a evolução do trabalho especializado como situação transitória entre o sistema profissional e o sistema técnico de trabalho segundo a desvalorização progressiva do trabalho qualificado e terceiro a valorização da percepção mais do que da habilidade profissional e aí ele chama atenção para a inauguração da era pós-industrial veja bem Tratenberg está falando de era pós-industrial no início da década de 70 aqui no Brasil em diálogo com uma série de autores globais ele tinha uma inserção muito importante ele era um leitor ele trazia vários diálogos teóricos com o que estava sendo debatido na época então o que seria essa era pós-industrial numa síntese do Tratenberg o conjunto volta a ter prioridade sobre as partes alcançando o nível de automação e efetuando a mudança desse operário produtivo taylorista e modelado pela escola das relações humanas para um operário de controle essa passagem a gente vai detalhar ela mais quando formos analisar o novo espírito do capitalismo a questão do trabalho material tudo isso vai ser mais detalhado mas nesse momento inicial é importante ter essa visão do todo do processo como ele vem transcorrendo além disso a nova classe operária ele falava já em 74 vai se caracterizar pelo predomínio de funções de comunicação sobre as de execução então com a fábrica automatizada é impossível segundo ele já naquela época ele falava é impossível manter uma hierarquia linear simples dos modelos Taylor-Fayol são necessários especialistas funcionais que devem se comunicar entre si então o princípio organizacional não se estrutura na hierarquia de comando se define na tecnologia que requer a cooperação de homens de vários níveis hierárquicos e qualificações técnicas isso era a imagem que o Trottenberg fazia já em 74 daí que eu estou chamando atenção porque na década de 90 muitos autores vieram com esse diagnóstico que já estava dado por exemplo por um sociólogo brasileiro que dava aulas em cursos de administração entre outros mais porque ele era múltiplo também daí a gente pode passar para algo que não está no artigo que eu passei para vocês mas está na tese que é a noção de burocracia em Weber que seria também uma passagem breve que eu faria deixa eu passar aqui mais um slide que eu encontrei essa definição bem frontalizada no livro do Trottenberg ou seja o Weber Trottenberg aponta que ele era crítico tanto do corporativismo quanto da burocracia era um liberal mas ou seja a burocracia define um tipo de poder que é igual à organização um sistema racional em que a divisão do trabalho se dá com vistas afins a finalidade objetivos a ação racional burocrática é a coerência da relação de meios e fins visados ou seja implica predomínio do formalismo da existência de normas escritas estrutura hierárquica divisão horizontal e vertical de trabalho e impessoalidade no recrutamento dos quadros eu quero chamar atenção para a seguinte questão esse é o tipo ideal que eu mostrei Weberiano e depois a Ana Paula Paz de Paula vai problematizar esse tipo ideal acho que é interessante pegar essa visão de que isso não é rígido não é fixo o tipo ideal Weberiano e muita gente que fala da burocracia encara a burocracia como se a burocracia fosse o que Weber definiu e no fundo Weber definiu um tipo ideal e esse tipo ideal às vezes às vezes não ele certamente é transitório ele muda conforme mudam as condições históricas e as e conforme o mundo do trabalho muda e o mundo organizacional muda e o próprio capitalismo se transforma então o que Weber analisava no final do século XIX e início do século XX ele acaba não esse tipo ideal acaba não servindo como eu vou defender aqui para dizer que a burocracia acabou o que vivemos no mundo pós-burocrático porque o que a Ana Paula Paz de Paula vai mostrar é que exatamente a burocracia assume outras feições e que outras feições são essas é o que nós vamos tentar demonstrar até o final dessa sessão então voltando a questão do Weber a administração burocrática ela passa pela especialização profissão ao invés de honraria separação do administrador dos meios de administração fidelidade impessoal ao cargo remuneração em dinheiro nomeação feita por autoridade superior e uma atividade que constitui carreira que finda com a aposentadoria do serviço isso seria a administração burocrática então o Tratenberg ele destaca que a ação racional que tende a fins que caracteriza ou realiza-se na dominação burocrático legal então a legada autonomia da técnica da racionalidade formal representa a autonomia da organização social e da produção em relação aos agentes da produção sejam eles capitalistas ou trabalhadores em função de sua submissão ao capital então a maior eficiência racionalidade tecnologia possível e progresso encobrem a produção e reprodução de mais-valia que aparece opacamente como lucro então na verdade o Tratenberg ele faz uma análise materialista histórica ou uma análise vamos dizer marxista se for o caso do Weber então sem necessariamente declarar isso então o Tratenberg ele está fazendo uma sociologia do conhecimento para analisar as organizações daí que ele ele tem essa passagem ótima que eu separei da tese dele ele fala a burocracia não se esgota enquanto fenômeno meramente técnico é acima de tudo um fenômeno de dominação lá na página 183 do livro do livro dele publicado em 74 não Tratenberg entende que numa sociedade de classes não há tipos de racionalidade como Weber preceitua mas um pluralismo de racionalidades em função das classes sociais existentes daí que ele critica a ênfase luminista na razão do sistema econômico capitalista porque esse sistema obscurece desde a época que ele escreveu e até hoje e desde que Marx escreveu ele obscurece o capitalismo obscurece a percepção de irracionalidade da subutilização da técnica da poluição do ar e da água bem como do desgaste humano causado pela intensificação do ritmo de trabalho complementa lógicos ao único sistema que produz e reproduz uma mercadoria coletiva que é a força de trabalho então eu vou fazer uma leitura aqui de uma parte importante para a gente finalizar o Tratenberg e entrar na discussão da Ana Paula Paz de Paula e antes de entrar na Ana Paula Paz de Paula eu vou ver se vocês têm alguma dúvida se alguém tiver levante a mão e fique inscrito então eu vou fazer essa leitura que está na página 216 do livro Burocracia e Ideologia vejam bem como ele sintetiza num parágrafo tudo o que ele quis dizer no livro A teoria da administração até hoje reproduz as condições de opressão do homem pelo homem seu discurso muda em função das determinações sociais apresenta seus enunciados parciais restritos ao momento dado do processo capitalista de produção tornando absolutas as formas hierárquicas de burocracia da empresa capitalista ou coletivista burocrática onde capital é encarado como bem de produção inerente ao processo produtivo trabalho complemento do capital a maximização do lucro objetivo de trabalho a teoria geral da administração dissimula a historicidade de suas categorias que são inteligíveis no modo de produção historicamente delimitado são como expressão abstrata de relações sociais concretas fundadas na apropriação privada dos meios de produção que permitem a conversão do negro em escravo a emergência do príncipe no pré-capitalismo do burguês após a revolução comercial do cidadão na revolução francesa e do quadro no burocratismo soviético então essa é a parte relativa ao Tratenberg que está nesse livro burocracia e ideologia está meio rasgadinho porque ele é velho comprei no Sebo mas encontrei essa preciosidade então deixa eu mostrar a turma podemos prosseguir então prepare-se para o resumo que eu quero ouvir de vocês depois um minuto pelo menos vamos lá até porque esse é um conteúdo que vocês já viram como foi falado em outras disciplinas mas a Ana Paula Paz de Paula ela traz uma uma perspectiva interessante para pensar o Tratenberg ela chama de revisitar o Tratenberg nesse artigo de 2002 e eu separei pelo menos quatro questões para a gente ter em mente nessa exposição que vai ser um pouco menor do que o Tratenberg até porque eu resumi o livro dele e a Ana Paula Paz de Paula é um artigo apenas mas ela traz questões muito instigantes e muito atuais que em 2002 não eram tão debatidas assim que hoje estão na crista da onda principalmente com a questão do capitalismo de vigilância o que seria essa vigilância que tanto fala e até que ponto a gente não fala mais de dominação que é uma categoria que o Tratenberg usa muito que a Ana Paula Paz de Paula usa muito e até que ponto a gente restringe as possibilidades de emancipação humana nas organizações se é que a gente já teve algum dia essas possibilidades dadas nas organizações empresariais então isso é algo para a gente pensar também se a finalidade delas passe em algum momento por isso então uma primeira questão é qual o impacto das transformações do capitalismo na teoria e estrutura organizacional e qual o lugar da burocracia nesse processo outra se a burocracia pode ser vista como dominação por que sua flexibilização não provoca um aumento das possibilidades de emancipação humana já que ficou tudo flexibilizado da década de 1970 para cá porque hoje a gente não está tão emancipado assim hoje está e eu não estou vendo de repente vocês podem me oferecer um cenário mais animador atualmente mesmo com toda a crítica à burocracia os funcionários ou colaboradores que é o termo da moda participam mais das decisões das empresas ou elas já vêm prontas e o colaborador tem que exatamente colaborar e por fim outra questão a gente pode dizer de certa forma que a Ana Paula Paz de Paula antecipou essa era do capitalismo de vigilância com seus dispositivos e plataformas ela e muitos outros é preciso entender que o conhecimento não é produzido solitariamente cada um desses autores e cada um dos autores que vocês trabalham em qualquer disciplina eles têm diálogo não é à toa que no final de cada artigo de cada livro você tem lá a área das referências esses diálogos constituem o que a gente chama de ciência de produção de conhecimento científico nas suas diversas áreas mas enfim a Ana Paula Paz de Paula ela entende que as teorias administrativas visam garantir produtividade e harmonizar as relações entre capital e trabalho então elas são produto das formações socioeconômicas de determinados contextos históricos como a gente acabou de ver na leitura do Tratenberg por isso que ela está revisitando elas são as teorias as teorias administrativas são dinâmicas e cumulativas por que cumulativas? para se adaptarem ao modelo de acumulação capitalista e regulação social vigentes e elas se expressam de duas maneiras pegando o gancho dela contra Tratenberg ela ideologicamente ou seja quando essas teorias administrativas se manifestam como ideias eficientes e destituídas de historicidade recorrendo a disfarces para esconder a verdadeira natureza da situação e de outro lado operacionalmente quando constituem práticas técnicas intervenções consistentes com essas ideias que disfarçam então é interessante pegar essa definição que a Ana Paula Paz de Paula traz da burocracia já atualizada de que a burocracia é tida como aparelho ideológico que congrega as teorias administrativas sendo também produto e reflexo do contexto histórico socioeconômico no qual se insere para identificar a burocracia na estrutura da empresa é preciso transcender sua caracterização como tipo ideal weberiano para interpretá-la como fenômeno historicamente situado e uma forma de dominação então daí a gente cai exatamente naquilo que eu já tinha falado o tipo ideal weberiano ele não pode ser transposto da época que o Weber escreveu para os dias de hoje existe aí uma mudança uma transitoriedade nessa questão da burocracia que eu acho que a Ana Paula Paz de Paula traz isso com muita cuidade com muita com muita propriedade então o que ela faz ela vai na crise do compromisso fordista o que era o compromisso fordista ela traduz em três vertentes primeiro a organização do trabalho que recorria aos métodos da escola clássica e das relações humanas um regime de acumulação baseado no pleno emprego e utilização das máquinas que era garantido pela taxa estável de lucros advindas do binome de dois binomes produção e consumo de um lado emprego e produtividade de outro e por fim um modo de regulação das relações sociais onde o Estado é mediador do pacto entre capital e trabalho regulando através da legislação o funcionamento dos mercados de bens e serviços além de prover direitos sociais aos excluídos assegurando sua participação como consumidores isso é a crise isso era o compromisso fordista que entrou em crise na década de 1970 e se vocês repararem boa parte desse compromisso fordista aparece nos discursos até hoje de quem contesta o capitalismo o neoliberalismo como se fosse esse compromisso que fosse nos salvar na situação atual sendo que isso já foi solapado como se a gente se apegasse a esse compromisso que não volta mais então o que a gente faz com isso a Ana Paula Paes de Paula aponta que a crise desse compromisso fordista faz com que se entre na era da reestruturação produtiva que é esse conceito que a gente também vai trabalhar um pouco mais a frente com mais detalhe mas que opera a partir dos anos 1970 e métodos pós-fordistas de gerenciamento que serão temas desse curso e que podem ser reunidos sob o rótulo de capitalismo flexível então no campo da administração temos panaceias de organizações enxutas e flexíveis que ganharam espaço na mídia e algumas práticas empresariais como reengenharia downsize terceirização quarteirização e virtualização organizacional isso tudo ela está escrevendo em 2002 a década de 80 e 90 foi toda permeada por esse discurso nos cursos de business de administração então tudo isso foi levado a cabo nessa reestruturação produtiva que outros autores chamam de transformações no capitalismo foram transformações nas empresas principalmente então nesse sentido o Estado ele passa a ser um entrave daí temos a desregulação como meta e o Estado mínimo como ideal neoliberal mas isso já ocorre continuamente desde do final da década de 70 esse é um processo que já vai para quase 50 anos então a Ana Paula Paes de Paula destaca que o toyotismo emerge como paradigma organizacional dando tom com a flexibilidade baixo custo e qualidade estoque mínimo produção vinculada à demanda que é individualizada variada heterogênea ideologicamente as ideias de cooperação consenso integração participação além da valorização dos grupos informais então derivam daí os programas de qualidade total de melhoria contínua que clamam por trabalhadores qualificados e participativos multifuncionais e polivalentes tem-se aí a aparência da existência de muitas vantagens ou seja a flexibilidade a participação a melhoria da qualidade de vida no local de trabalho daí que alguns autores criticam o Ricardo Antunes por exemplo destaca que a intensificação do trabalho facilita a apropriação do conhecimento dos trabalhadores o Richard Sennett é outro autor que aponta que a automação e a informatização reinventam a superespecialização taylorista do trabalhador a Ana Paula Paz de Paulo então identifica uma genética pós-fordista como um amálgama em que a produção flexível bebe da escola das relações humanas do behaviorismo mas também da teoria dos sistemas e da teoria da contingência sendo que esta teoria da contingência pressupõe que as organizações precisam responder as mudanças ambientais para sobreviverem com foco no impacto da tecnologia que vai atravessar o nosso curso daí a ideia de jogar colocar esses dois autores dialogando não só porque eles dialogam entre si mas porque eles dialogam com o que nós vamos ver ao longo do curso e a burocracia onde é que entra nesse esquema então no fordismo a burocracia absorveu ideias rígidas e centralizadoras da escola clássica e um discurso integrador da escola das relações humanas a partir daí Weber construiu seu tipo ideal marcado pelo formalismo impessoalidade hierarquia e administração profissional denunciando que mais do que estrutura tratava-se de um tipo de dominação é importante ver que o Weber já falava isso Prestes Mota que é outro autor muito caro aos estudos organizacionais da mesma forma que o Tratenberg e a Ana Paula Paz de Paula o Prestes Mota entende que a ideia de organização pós-burocrática é um engodo assim como a falácia da desburocratização pois usam o tipo ideal de forma fixa quando se trata de uma adaptação da burocracia ao novo contexto histórico e pode ser visto isso em dois momentos que o Prestes Mota chama atenção o primeiro momento desse novo contexto histórico o primeiro momento que tem programas de reengenharia downsigns e virtualização organizacional flexibilização de contratações e outras formas de enxugamento um argumento de que era necessário desburocratizar a empresa para torná-la mais ágil e competitiva mais flexível as demandas do mercado e um segundo momento dos programas de flexibilização organizacional ligados ao paradigma da qualidade total com intenções de implantar a administração participativa e erradicar a hierarquia através do trabalho em equipe das células de produção dos grupos semi-autônomos da autogestão e do empoderamento daí que o ideal da organização pós-moderna passa pela descentralização estruturação em rede conectada pela tecnologia da informação e pela liderança facilitadora que resolveria conflitos e problemas baseada na abertura na confiança e no comprometimento então o trabalho se basearia na cooperação com as ineficiências hierárquicas abandonadas em favor de decisões especialistas esse conjunto levaria ao fim dos conflitos numa era da harmonia total numa organização pós-burocrática isso era o que se pintava só que a Ana Paula Paz de Paula ela aponta uma dissonância que ela fala que na verdade a burocracia reinventou a hierarquia e sofisticou os mecanismos de controle tornando a harmonização das tensões entre capital e trabalho mais disfarçadas e reduzindo as possibilidades de emancipação humana na esfera das organizações então tendo como objetivo o retorno a curto prazo aos acionistas e a pronta resposta à demanda do consumidor as organizações permitem que os funcionários tenham mais controle sobre suas atividades sob estreita vigilância operada agora pelas tecnologias da informação onde os sistemas burocráticos de supervisão se adaptam às mais diferentes circunstâncias então para finalizar depois um novo sistema de dominação se constitui em nome da liberdade com planejamento flexível das jornadas e o trabalho virtual nada muito diferente do que a gente está vivenciando no contexto de pandemia sai o relógio de ponto entra a tela do computador do telefone celular com as mil notificações do whatsapp telegram signal e o que mais tiver para você poder responder as demandas dos seus superiores e hierárquicos que podem ser até mesmo seus clientes na combinação de neoliberalismo e sofisticada vigilância na visão da Ana Paula Paz de Paula se perpetuam formas de disciplina e controle organizacionais atuais inclusive esta na qual falamos agora o Zoom o Youtube os múltiplos sistemas que permitem com que nós exercitemos o nosso diálogo no novo contexto de ajuste que está em curso isso é importante ser colocado a atualidade do texto que é de 2002 e do que ela já pronunciava daí que a Ana Paula Paz de Paula chama atenção para a falácia do trabalho em equipe como estratégia para aumentar a produtividade quando as responsabilidades são partilhadas e não há uma figura que simbolize autoridade mas a dominação continua permeando as relações entre os indivíduos no trabalho a organização pós-moderna tornou a distribuição do conhecimento uma ferramenta para redesenhar a hierarquia e por fim no último slide que eu vou compartilhar ela traz uma ideia importantíssima ou seja na burocracia flexível todos os membros de uma organização são portadores de regras implícitas de comportamento e se igualam no monitoramento do cumprimento destas regras pelos colegas as tecnologias da informação são valiosas ferramentas de controle e estímulo à produtividade por outro lado a iniciativa e a capacidade de inovar são cada vez mais exigidas dos funcionários como regra de comportamento algo desejado uma atividade estereotipada então é interessante e eu gostaria só de terminar lendo uma parte do artigo que está bem no final que ela encerra fazendo a relação com Tratenberg ela fala lá em 2002 está se consolidando uma cultura empreendimentista com base no David Harvey uma ideologia do empreendedorismo que extrapola as fronteiras das empresas e se entrelaça no tecido social as técnicas e ideias que antes eram restritas ao treinamento dos gerentes agora estão disponíveis para quem quiser conhecê-las reforçando um culto sem culpa à personalidade e ao sucesso Tratenberg também já nos alertava que este tipo de culto cria uma falsa impressão de liberdade e colabora para a exacerbação do individualismo pois contribui sobremaneira para a desmobilização política e para o distanciamento da vida democrática então seria esse o a exposição dos dois textos acho que demorou um pouquinho além do do que eu tinha previsto e eu passo a palavra para vocês uma pessoa de cada vez bom como está tendo muita concorrência eu acho que eu vou não sei então posso para fazer mais ou menos um resumo assim a respeito do que da nossa o que eu gostei muito dos dois textos assim o do Tratenberg eu achei muito legal como ele em 15 páginas ele conseguiu fazer um panorama que foi desde a idade antiga até meados do século passado e com muita clareza ainda muito um didatismo assim deixando deixou muito claro assim todas as as formações sociais e conjunturais e todos os impactos das ideologias de cada um desses períodos na construção da ideologia das teorias de administração e como ela se vale desse caráter genético de que é acumulativa de que elas são criadas uma partir da outra reelaboradas ficou muito claro nos dois artigos eu acho que uma presença de sempre um conflito também e claro também que não é algo moderno não é um fenômeno do século passado algo que acompanha toda a humanidade todas essas construções tanta burocracia o papel dela no estado na idade antiga sendo ele próprio assim como um fim próprio e como todas essas organizações elas foram transpostas depois para um âmbito de contexto organizacional e eu acho que é importante a gente pensar em como essas teorias elas também têm um papel em constituir e reproduzir os sistemas e que enfim o capitalismo por exemplo entender que não é e os dois artigos deixam isso muito claro de que não é uma fatalidade é uma construção histórica humana e que enfim não é natural nem eterno e tem uma pretensão nas teorias administrativas de uma neutralidade de como se fosse uma coisa do ser humano mas é mais uma construção social histórica acho que isso fica bastante claro nos dois artigos não sei elas são uma reprodução de formação socioeconômica e que tem lugar num contexto histórico e enfim acho que tem também essa uma contemporaneidade talvez um pouco não sei se infeliz da manutenção desses modelos hegemônicos e do compromisso com os sistemas hegemônicos não sei sempre buscar sufocar nas contingências regular a questão das harmonias administrativas como eu não sei se a Ana Paula coloca mas que a burocracia ela é mais do que uma uma estrutura uma uma forma de dominação e enfim aí acho que cai fazer uma leitura mais contemporânea talvez essa questão da flexibilização que não eu não sei não vejo essa flexibilização como uma desburocratização mas uma burocracia mais sutil infiltrada introjetada talvez e ainda um tipo de dominação só que com métodos e ferramentas mais sutis para garantir um controle garantir produtividade se tem essa ideia de que a tecnologia vai dar mais liberdade mas essa emancipação não viria dar aí eu sou péssimo em resumo gente acho que eu estou falando aqui perdi um pouco da noção do texto eu acho que é isso professor falei muito acho nossa mas eu achei ótimo resumo podia se aventurar acho que mais gente pode se aventurar fiquem à vontade achei ótima a colocação do Victor acho que ele pescou bem e é isso quero ouvir mais vocês se for possível o fechamento que ficou para cada um uma provocação por exemplo o que acontece hoje com algo que a gente vai ver no curso com as grandes corporações tecnológicas o final do curso é a economia do compartilhamento como é que a gente pode pensar essa ideia da burocracia flexível para uma empresa que é totalmente baseada em tecnologia como Google Amazon Facebook como é que a automação e algoritização se é que existe essa palavra permite a gente pensar formas de dominação que são aparentemente que levam aparentemente a gente pensar na maior liberdade quando a gente tem um controle maior um domínio maior sobre nossas ações quando a gente está o tempo todo tendo que prestar conta e fazer coisas que nós de fato realmente não queremos como é que vocês veem isso uma provocação com base no que a gente leu é é que Obrigado.